Para combater o incêndio no Pantanal, o governo federal enviou mais de 900 profissionais. Forças Armadas, IPAMA, ICMBio, DENIT, Polícia Federal, Força Nacional e Defesa Civil atuam para enfrentar esta que é a maior seca dos últimos 70 anos. Nós estamos atuando desde o início para combater esses incêndios florestais e para responsabilizar as pessoas que porventura sejam culpadas desses incêndios. Muita logística, muita tecnologia envolvida para que de fato a gente possa controlar os incêndios e conservar esse patrimônio de todos os brasileiros, que é o nosso Pantanal. Pelo alto, 15 aeronaves ajudam na operação. Em Corumbá, região com o maior número de focos de incêndio, o IBAMA montou uma base de operações com veículos e lanchas. Na sala de controle, o bioma é monitorado 24 horas por dia. A gente tem dois sistemas de controle nessa sala de controle. Um é do sistema Pantera, que são câmaras com inteligência artificial. 24 horas, elas têm um alcance de 360 graus. E qualquer aumento de fumaça ou brilho na tela, ela emite um alerta, ela dá o zoom automaticamente e emite para o celular das pessoas cadastradas um alerta. Além disso, tem o monitoramento do INPE, tem o monitoramento de outras instituições, até do próprio IBAMA, que agregam mais informações em tempo mais rápido também, que também são disponibilizadas. E aí, todo dia, no final do dia, às 17 horas, a gente roda um documento chamado Plano de Ação do Incidente, onde é verificado o que a gente fez no dia, o que estava planejado e se foi cumprido, com as pendências e o que está programado para o dia seguinte. Mais de R$ 137 milhões em recursos extraordinários foram garantidos pelo governo federal. Nós temos a garantia de que para combater os incêndios florestais não faltarão recursos. O governo federal já liberou mais de R$ 137 milhões para as principais instituições que estão trabalhando aqui, nesse momento, além de recursos extraordinários para os estados do Pantanal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, poderem fazer ações de apoio às comunidades. Muitas comunidades ribeirinhas estão sofrendo com a seca. Muitas cidades estão desprovidas, inclusive, de abastecimento de água. E por isso, esses recursos do governo federal chegam em boa hora. Muitas cidades estão sofrendo com a seca.